Eu vou dar uma sombra, galera. Eu vou ver aqui Dragon Ball Z de Shinovess. Meu, é o Goku. Eu ainda não estou gravando. Agora sim eu vou jogar. Ele não. Tenho que apertar aqui. Aí eu vou lá. Vou tentar dar o Kaioken. Toma, toma. Toma, toma. Toma, eu vou tentar fazer o Kaioken agora. Ele não. Toma, toma, toma. Eu sou fulgante de um vilão gigante. Vegeta, calma. Você não vai soltar o Kaioken. Toma, toma, toma. Eu vou lá. Ele já acertou de agora sim. Kaioken. Eu não. Eu vou lá. Ele só está caindo. Eu sou o quadrado. Quadrado. Eu pensei que eu sabia que o Kaioken era o Kaioken. Toma, quadrado. Ele não sabe. Eu não faço que ele não sabe. a menina disse, olha, se ele vai estar pensando que ele já caiu e saiu de uma terra a menina disse, olha vai pegar todo o poder da terra vai fazer uma ticidão poxa ai, vai passar tudo 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 e cinza ok o isso o o A CIDADE NO BRASIL É isso aí! O que é isso? O que é isso? Você tem que ficar com tudo bem, eu vou ficar com a cabeça. O que é isso? A gente não vai ficar com nada, mas eu vou ficar com a cabeça. Então, agora eu vou ficar com a cabeça. Então, a final de 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 final, Kaka-Rod! O que é isso? Então, galera, até me liga.